E eu estou aqui por dois motivos, não só por esse não, tá? O primeiro é conhecer com vocês um pouco e entender a dinâmica aqui da Mansão Growth. E o segundo é uma reunião que eu tive com os donos da Growth, né? Onde eles me proclamaram, vamos dizer assim, o embaixador da Growth, né? Então eu tenho aí, ganhei o poder do voto, vamos dizer assim, né? E o poder da sugestão, do aconselhamento, graças a Deus, a gente tem uma sinergia, um relacionamento muito legal e eles me deram esse poder aí de participar de algumas decisões e eles me contactaram pra mostrar um cara, um gringo parece, um gringo aí da Europa, monstruoso. É isso? Posso falar mais que isso ou não? Eles me mostraram um gringo que parece que o gringo conhece o meu Instagram, viu o meu Instagram, viu meus vídeos, né? É, ele viu meus vídeos e se amarra no meu trabalho, né? E ele gostaria de me conhecer. E ele veio pro Brasil, aqui em São Paulo, pra visitar a família, que tem família aqui. Alguma coisa assim, vamos descobrir também, junto, não sei. E quando o dono da Growth me mandou a foto dele, olha o cara que quer te conhecer aqui. Eu falei, ah, ele quer me conhecer? Eu que quero conhecer ele, pô. O cara é muito gigantesco. Pelo que eu entendi, ele tem mais de 140 quilos. Meu Deus do céu, né? Gigante, né? Monstro. Monstro. Isso, que delícia. Me enamore. Cantaram que não me nascer enamorado. Me enamore. Ah, moleque. É gente que? Fala pra mim. Guerreiro. Guerreiro. Gente que? Fala pra mim. Growth, porra, tá maluco. Sabe o que significa Growth, John? Growth é crescer, crescimento. É, isso aí é crescer. Crescimento. Bom, chegamos aqui na sala. A sala tá pronta, né? Como vocês estão vendo. A sala tá pintadinha. Já chegou o Gzão aqui da Growth. Muito foda. Ó, sala bonita, hein, cara? E a temática da sala toda vem com as cores da Growth, né? Que é azul, preto e vermelho. Então as paredes estão num tom de azul bem clarinho, bem bonito. Preto e vermelho do Gzão. Gostei, cara. Muito maneiro. E eu vou ajudar vocês a entender aqui agora mais ou menos o que vai acontecer aqui nessa casa, tá? Eu vou ser um dos apresentadores. Essa é meu cargo, né? Meu cargo na empresa. É, então eu vou ser um dos apresentadores, tá? Não vai ser só eu, porque eu acho que vai ser uma coisa bem despojada aqui, né? A gente não vai ter muita regrinha, não vai ser uma parada muito quadrada. A gente quer realmente fazer vocês entenderem o quanto um esporte pode atingir qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode praticar o esporte, seja ele com intuito no fisiculturismo profissional, seja ele com fisiculturismo amador ou seja ele apenas para a saúde ou apenas para uma estética simples e legal de ir na praia, se sentir autoconfiante, melhorar a autoconfiança, sair da depressão, melhorar a autoestima, ajudar a família, ajudar a si mesmo financeiramente. Então, acho que o principal, né? Não em si só da casa, da mansão Growth, mas sim da Growth, disso tudo que a gente está fazendo aqui no YouTube junto com a Growth, é levar o esporte para onde ele merece, né? Onde, na verdade, as pessoas, acho que as pessoas precisam mais do esporte, né? Não o esporte competitivo, mas o esporte em si, exercício físico. Então, a gente está em prol disso, de melhorar a qualidade de vida do povo, você, garotinho franzino juvenil, que está aí comendo fandangos agora vendo eu falar, não é verdade? Então, é o seguinte, aqui a gente vai ter, a Growth me mandou a relação dos moradores da mansão Growth. Entrei no Instagram para ver por alto, né? Não conheci ninguém ainda, eu vi só algumas fotos, tá? E eu percebi algo muito legal que a gente fez aqui, dentro das reuniões que a gente teve aqui, né? Da cúpula. Eita! Que a gente quis misturar os integrantes da casa da mansão Growth, tá? Por quê? Vocês vão ver aqui atletas que já competiram, que tem uma boa relevância no âmbito competitivo amador, tá? Não vamos ter atletas profissionais aqui na casa, tá? Terão, sim, alguns atletas que já competiram, mas amadores, tá? E vai misturar com iniciantes e, né, barra, aspirantes a atletas. Então, você vai ter aqui, você vai conseguir ver pessoas com um nível um pouco mais avançado de treinamento e competição e vai ter pessoas que nunca nem tiveram o mínimo contato com competição. Até já foram para a academia, frequentam, mas nunca fizeram nada de alta performance, de alto rendimento. Então, é isso aí. A gente não quer trazer atletas de ponta para cá. A gente quer trazer pessoas, assim como você que está assistindo aqui o vídeo, para você se inspirar, você se identificar, você viver isso aqui junto com a gente, tá bom? Então, hoje eu não vou revelar quem são. E é isso aí, ó. Confirmado aqui no ponto comigo, a produção falou que é isso aí. Segunda-feira você tem um encontro marcado aqui com a mansão Growth e comigo para conhecer as integrantes femininas, é, as mulheres que vão participar aqui da nossa mansão Growth. E, posteriormente, terça-feira, pum, os machos. É, segundo terça-feira você vai conhecer os homens integrantes da mansão Growth, tá? Então, vamos ali, vamos conhecer o famoso Alf Polly. Alf Polly, caralho, é um homem maneiro, né? Polly é boneca, né, na verdade, né? Vou sacanear ele, ou não, vamos ver. Se ele for muito bravo, se ele for muito bravo, aliás. Estou ansioso, cara, para conhecer ele, sabia? Estou ouvindo tanto falar do cara e tal, porra... Ele tem, ele, ele... Eu nem conheço, mas já se tornou tipo um... Uma espécie de referência, sabe, no esporte para mim. Pela foto, chegar naquele nível de shape... Poucos, conheço poucos. Caralho, o maluco de costa, viado. Isso é louco. Ele está de máscara, porque ele entrou na conveniência. O que é pontual, hein? Pontualíssimo. Mano, o que que é isso, velho? Tu foi ali na bomba de pneu e encheu antes de eu chegar? É, louco. Boa noite, rapaziada. Satisfação foi isso aí, irmão. Vamos conversar? Vamos embora. Vamos conversar. Mano, primeiramente, satisfação te conhecer. Realmente, é a minha, né, porra? A nossa, irmão. A nossa. O dono da Groove falou que você estava vindo de um país da Europa e que queria me conhecer. Gente, um cara, amigo meu, conhecido meu, quer te conhecer. Conheci um cara que há pouco tempo, ele é atleta, quer te conhecer. Ah, legal, quando estiver em São Paulo, eu te marco. Beleza, é ele. Tá, mas esse cara é esse maluco aqui. Aí me mandou uma foto sua. Aí eu falei, caralho, é eu que quero conhecer ele, porra. Mano, que densidade, mano. Quantos meses está esse neném aqui? Tem o neném no braço dele. Mostra o braço. Olha essa porra, é a veia, igual do Frank McGrath, viado. Faz uma cobrinha, vai enrolando. Ele tem dupla nacionalidade. Italo-brasileiro. Ah, Italo-brasileiro. Italo-brasileiro chama? É o que? Italiano com brasileiro? Brasileiro. Por quê? Seu pai é italiano? Meus avós. Seus avós italianos. Eles moram lá ainda? Não, são mortos já. Ah, já são mortos. Tem outra parte da minha família que ainda mora lá, que são italianos. E tem também outra, digamos, outra parte ainda, que são brasileiros e moram lá. Ah, se tem brasileiro que mora lá também. Brasileiro e italiano. Que lugar da Itália? Verona Norte. Verona Norte. É bonito lá, como é que é? Não conheço nada de Itália. É a cidade de Romeu e Julieta. De Romeu e Julieta. Ah, então foi você que tomou o veneno do Romeu. Que isso? Tá explicado. O Romeu tomou o veneno falso. Ele não morreu. Ele tomou o verdadeiro, porra. Eu vou ficar grande, vou ficar grande. De venteró forte. De venteró forte. De venteró forte. De venteró forte. Gostei, vou tatuar. Mano, me diz uma coisa. Tu tem quantos anos de idade? Trinta e quatro. Trinta e quatro? É. Tu tem trinta e quatro anos? Tu faz aniversário quando? Abril. Abril, tu é... Touro. Eita, caralho. Gosta pouco, então, do desafio, né? Gosta pouco de desafio. Seu nome é Alf e Polly? Não, meu nome é Alfredo. Alfredo? É. Alfredo... O Alf é um apelido de Alfredo, né? É, que me deram na Itália, né? Na Itália. Alf e Polly. Polly é um... É um desenho animado muito antigo que tem na Itália. Teve na Itália, né? Onde esse personagem, ele... Ele era minúsculo. Ah, então é tipo uma brincadeira que eles fazem, né? Pegou, né? Tu sabe que Polly aqui no Brasil é uma boneca infantil, né? Uma bonequinha. Não sabia, mas fiquei sabendo. Quando o menino falou assim, ah, você vai conhecer o nome dele, é Polly. Eu falei, caralho, Polly? É o nome dele? Porque normalmente meninas se dão esse apelido aqui no Brasil. Bom, então, Alfredo Polly. Da onde você vem? Eu venho de Curitiba. Venho de Curitiba... Um monte gelado. Curitiba é um gelo no cacique. É, a gente fala que Curitiba tem dias assim que acontecem todas as estações do ano em um dia, né? Então você sai de manhã de blusa e volta no fim do dia sem camiseta. Então é um clima de Curitiba. Lá é um dos únicos lugares do Brasil que neva, né? De vez em quando. É, fazia muitos anos que não nevava em Curitiba, né? Ela nevou alguns anos atrás, inclusive... Há uns seis, cinco anos atrás eu lembro que nevou lá. É, eu tava... Porque um amigo meu que mora lá passou um perrengue por conta disso. Na história tem esse frio também, excessivo, né? Porra, eu já peguei menos 14. Menos 14 graus, meu irmão. Como é que tu fazia pra se aquecer? Velho. Mano... Tem na areia, na calefação lá? Tem, tem. Tem uma estrutura totalmente diferente do Brasil, né? Uma estrutura preparada pro frio. É, exatamente. Não que no Brasil não poderia ser igual, sabe? É porque... Aqui não tem o frio também que tem lá, né? A não ser lá em Curitiba e tal. Sim, exato. Mas hoje as estruturas novas, né? De apartamentos, de casas, o pessoal tá fazendo com um sistema diferente, né? Com uma estrutura diferente. Exatamente. Então você vem de Curitiba. Curitiba. Da onde, exatamente? Curitiba de uma cidade chamada São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Eu já fichou lá. Sério? Já. Faz uns anos, mas já fichou lá. Em Curitiba, São José dos Pinhais. Cidade pequena, né? Cidade pequena. Mais fichas. É de vizem, né? Eu passei de rede. Prefeitura, eu acho. Uma coisa assim. Ah. Bem legal. Eu passei no Paraná. Jogava de que? Centroavante. 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 Bom, hoje tu pode ser o goleiro, olha aí. Vai tampar o gol. E ela precisa de uma bola, porra. Mas... Isso foi com quantos anos de idade que você teve isso? Porra, cara. Eu joguei até os meus... 15? Até os 15 anos. Até os 15 anos. E eu largando o futebol, foi onde eu entrei de cabeça na musculação. Sim. E ali, obviamente, começou com uma... Teve alguém que te inspirou nesse iniciozinho aí? Algum professor? Algum cara que... Por que você caiu... Por que você foi para o bodybuilding? Ah, aí tem história também, sim. Cara, eu não sei se aconteceu com você isso, mas... Na minha época tinha muito time de torcida e você não podia sair com a camiseta do time, porque tinha muito maloqueiro na rua. A gente chama de maloqueiro no Curitiba, mas não sei como você chama lá no Rio. No Rio é vagabundo mesmo. Vagabundo. Eu tinha que quebrar, levaram minha carteira. Tênis, eu voltando da igreja, os caras me roubaram meu tênis, roubaram meu tênis. Eu, moleque, os caras já tinham colocado revólver na minha cabeça. Tudo aquilo foi mexendo comigo. Esse bairro que você morava era um bairro perigoso? Não sei se eu tinha um X nas costas, mas caralho... Ei, eu ia chegar nisso, que tu tem uma carinha que atrai problema, né? Tem uma carinha de rede de otário. Porra. Caralho. Olha para tu, esse cara parece que tem uma carinha de... E foi onde, tipo, me deu o caralho. Eu falei, eu tenho que ficar forte nessa porra, não posso ser mais roubado, caralho. Essa é para você. Está sendo roubado muito na sua área. Está aí, ó. Venha para a musculação. Qual é o bagulho? Olha, tem que vir de ponto 50, fuzil para roubar. Vai. Dá um tiro de 38 na carcaça dessa, vai ficar no músculo preso. Foi ali onde deu vontade. Entrei na academia, já com um olhar diferente, porque tinha deixado o futebol. No primeiro ano que eu entrei, eu já comecei a comprar a revista Flex, Flex Magazine. Porra. Aí tu já mergulhou, né? Já mergulhei, mas na verdade não seguia dieta, porque naquela época a gente não tinha informação que tinha hoje, né? Sim, sim, sim. Você tem 34, né? Então já faz uns 20 anos, 20 anos atrás. Fiz 20 anos de treino esse ano, pô. Tu tem 20 anos de treino? 20 anos de treino. Bom, não esperava menos. Não esperava menos, né? O tamanho dele. Foi onde também começaram a surgir os meus primeiros caras que eu admirava. O Gunther, que não compete mais. Kevin Levrone. O Gunther foi um cara que, tipo, por muitos anos que eu queria, porque queria bater o mesmo peso dele em off-season. Mesma altura minha, em off-season, 160 quilos. 160? Você não tem quanto de altura? Quase 185. Caralho, 160 quilos? Nem um Bob Sap deve pesar isso. O peso nosso que eu atingi em off-season foi 143 e alguns quebraram. Foi tomar 143 quilos. É. Quantos quilos você pesa hoje? Cara, eu sou um cara que não gosta de ficar... Pesando. Não. É, é mais o espelho mesmo. É, exatamente. É, eu sei. É que eles gostam muito. É lá no... Lá fora a gente trabalha muito com o espelho, né? Sim. Então a gente julga muito o físico. Principalmente a minha categoria, que não precisa bater peso, né? É. Então é mesmo o físico, o espelho e aquilo ali. Me agrada, beleza. Me agrada, tem que trabalhar pra melhorar. Mas balança, fico longe dela. Senão mais uma coisa ainda pra me deixar bitolado, porra. Quando você decidiu se tornar um atleta de fisiculturismo? Qual foi o seu start? Qual foi o clique? Assim, eu desacreditei por muitos anos. Por muitos anos. Por quê? Você acha que por conta do... Não, porque, cara... Do fracasso no futebol? Você achou que também poderia... Também, também. Mas eu venho de uma mentalidade... Na verdade, não vou colocar... Não é culpa da minha mãe, né? Mas eu acho que por conta das dificuldades que nós passamos... Nunca passei fome, tá? Graças a Deus. Mas sempre com as coisas muito... Apertadinha. Muito contado ali, sabe? Ela sempre tentou fazer... Da tripa aos corações comigo e com o meu irmão, sabe? Mas essa mentalidade que foi imposta para mim, vindo da minha mãe... Você sentiu um peso grande por não conseguir se tornar um profissional de futebol? Também. Tanto é que eu nem olho hoje o partido de futebol. Você não gosta? Peguei... Peguei... Nossa, demais! Demais, demais, demais! Demais! É... Vai ficar sempre uma... Um falimento, digamos assim, né? Você queria ter ajudado a mais sua mãe nessa época? Esse foi o meu maior sonho. Foi ajudar a minha mãe... E hoje, tendo um filho que vai fazer 16 anos, é... Ajudar... Ajudar ele também. Ter uma... Ser uma referência para ele, coisa que eu não tive, né? Na minha... Em toda a minha vida, né? A figura paterna para você ficou bem falhada. É. Eu vou... Você tem alguma lembrança do seu pai? Tenho... Eu... A minha mãe e meu pai se separaram quando eu era... De colo. De colo. Então você não tem uma lembrança física dele? Não, eu vi o meu pai, cara. Ele chegou a... Vi ele algumas vezes. Inclusive, fui para a casa dele quando eu tinha 15 anos. 14, 15 anos. Mas meu pai nunca teve interesse... Em participar. E nada. E nada, nada, nada. Absolutamente nada. Você o conheceu para tirar o peso, né? Sabe? Eu nem sei o que passa na cabeça daquele cara. Porque hoje em dia... É... Sendo pai, não tem muita historinha para contar para mim. Não faz sentido mais, né? Não. Nada, nenhuma desculpa para sentido, né? Não. Contava quando eu era mulher, quando eu era criança. Eu não sabia de nada. Mas hoje em dia... Não. Você tem que me contar uma história muito bem contada. Para que eu acredite, sabe? E... Esse... Esse... Esse mundo do... Do fisiculturismo, digamos... É. Quando foi o clique? Esse clique, cara... Foi fora... Morando já fora, né? Como eu falei para você... Eu sempre acreditei... Que eu nunca... Nunca pudesse chegar em lugar nenhum. Era de... Você desacreditava de si mesmo? Eu desacreditava. Desacreditava de mim. Pensava que... Jamais poderia acontecer... Algo bom comigo na minha vida. Sabe? Tu tava... Tu acha que tu se conformou em uma vida mediana? De certa forma, pode ser que sim. Pode ser que sim. Você usou essa sua... Sua inconformidade, a sua... Sua angústia... Da falta paterna... Quando sua mulher, no caso... Tava grávida do seu filho... E resolveu... Mudar de vida. Aí tentou a vida lá fora, na Itália. Exato. E deu certo? Deu enquanto durou. Deu enquanto durou. Porque também... Nós nos separamos. E isso foi para mim também outra... Outra... Sentimento de fracasso. Abismo total da minha vida. Eu queria dar para o meu filho... Tudo aquilo que eu não tive. Então... Não estando mais do lado dele... Isso para mim... Era inaceitável. E o fisiculturismo entrou... Como sua baula de escape? O fisiculturismo tem uma... Não o fisiculturismo competitivo... Mas o ferro... A musculação... Sim, sim... A academia... Sim, sim... Porque eu fiquei um tempo sem treinar também... Quando várias coisas aconteceram na minha vida... E quando eu voltei a... Antes de voltar a treinar... Eu busquei Deus... O pessoal que me segue... Que me conhece... E que tem um pouco mais de contato comigo... Ali no cotidiano... Sabe o quanto eu creio em Deus... E o quanto eu sou cristão e fiel a Deus... Hoje eu posso dizer que eu sirvo completamente a Deus... Sabe? Eu sirvo de todo o meu coração... O entendimento que eu tenho hoje com Deus... Eu nunca tive... Nunca tive... Nunca tive mesmo... E foi ele em primeiro lugar... E depois foi a musculação... Eu voltei a treinar... E foi onde me ajudou... A sair daquele abismo... Porque eu estava chegando... Perto da morte... Tu descarrega a raiva no treino? Númeras vezes... Eu ia te convidar para dar um treino... Eu acho que o seu treino vai ser algo diferenciado... Não parece que ele guarda um... Uma raiva dentro dele... Que ele libera no treino... Peito e bíceps então... Peito e bíceps... Eu acho que eu nunca misturei peito com bíceps... Sabia? Sacado? Sacado pode? Pode ser... Sacado? Tá cheipado né... Eu que não vou estar sacado do lado dele... Fica aí... Vocês vão ver um treino insano... Tá liberado... Vem com o monstro... Tchau! 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 Tchau!